Olá, eu vou falar a vocês agora sobre um fenômeno da natureza raro em alguns cantos, como a minha querida cidade de Natal e Agarapéa Sul, só que às vezes comum em alguns outros cantos, como nos Estados Unidos, e vou explicar a vocês esse fenômeno, a chuva de granizo. A chuva de granizo é formada quando partículas de água vão a altas altitudes, de 2.000 a 4.000 metros de altura, ou de 2 a 4 quilômetros. Com a altitude e com a temperatura caindo, no lugar de se transformar em flocos de neve, como algumas pessoas conhecem, que é a água cristalizada, se formam bolas de gelo muito grandes. Pode ter de 10 ou até no máximo 17 centímetros, que foi a maior bola de gelo já encontrada no mundo, até hoje. Era o tamanho de uma bola de basquete, só que isso é muito raro. E isso aconteceu aqui na minha cidade de Natal, Agarapéa Sul, no Pará, no Brasil. Ontem, no dia 19 de outubro de agosto de 2022. Nesse caso é muito difícil de acontecer aqui, pois aqui está o verão e aqui está muito quente. Você não sabe o que eu sinto aqui. Pois é, esse foi o vídeo e até a próxima. Tchau! Se inscreva.